Então deixa eu só corrigir uma coisinha que eu falei aqui. O levantamento, quando você tem uma fibração, é claro que você pode levantar a partir de qualquer ponto, né? Mas a unicidade do levantamento exige mais uma condição, ou seja, existe um único levantamento. A partir desse ponto, eu posso levantar o caminho do jeito que eu quiser. Com respeito à fibração, mas eu quero que comece no ponto X, eu quero que levanta o caminho Gamma e eu quero que esteja contido na folha. Eu quero que Gamma esteja contido na folha que passa pelo ponto X. Isso aqui é a folha por X. A partir de um ponto, eu tenho a folha transversa, eu posso levantar um pouquinho, e aí eu continuo, 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 e eu posso levantar o caminho sempre dentro da folha. Tudo bem? Então, vamos mostrar primeiro a parte fácil do teorema, vamos tentar pensar juntos aqui. A parte fácil é você supor que as folhações são conjugadas. você tem uma conjugação de uma vicinhança de uma das folhas na outra. Então, eu tenho aqui uma das folhas, eu tenho aqui a outra, eu tenho uma conjugação H que eleva F em F' de ifimorfismo, está certo? Eu tenho aqui eu quero mostrar que esse H conjuga as holonomias, né? Então, eu vou pegar aqui uma transversal, pego a imagem, lembra que H está definido em uma vicinhança de F. Tá bom? Ele eleva folhas em folhas. Certo? Então, eu quero mostrar que esse H que conjuga as folhações, ele conjuga a holonomia. Então, eu pego aqui o caminho para ser uma outra cor. o H está definido aqui, né? Na vicinhança toda da folha. Tá bom? Então, eu pego um caminho, pego aqui direitinho, pego um caminho fechado, gama, pego a imagem do caminho, H de gama, certo? E pego um ponto próximo, de gama de x. E eu tenho aqui, esse aqui é o gama, esse aqui é o levantamento, né? Tenho aqui o levantamento, gama, tio. Tá certo? E esse aqui é o leonomia. Esse pontinho aqui, no final do levantamento, é a leonomia fi gama de x. Tá bom? Então, eu tenho o ponto x, eu tenho o ponto aqui, H de x. Tá bom? e eu sei que o H leva a folha passando por x, eu sei que H leva a folha passando por x da foliação F na folha da outra foliação passando por H de x. Porque H leva folhas em folhas. Tá certo? Então, se eu aplico H ao caminho é... Não, o que eu tenho é o seguinte, né? Eu tenho o caminho H de gama e eu vou levantar o caminho. Certo? Então, esse aqui seria o caminho H de gama til. O levantamento desse caminho. E tá aqui o ponto final. Tá bom? Então, o que eu sei é que H leva a folha que passa por x na folha que passa por H de x. Esse caminho H, gama, til, ele está contido na folha que passa por H de x. Essa é a propriedade que eu tenho que pedir ao levantamento. Tá certo? Então, eu vou ter que H leva esse ponto nesse outro. Fim H de gama de H de x. Tá bom? ou em outras palavras, H composta com Fim gama é igual a Fim H de gama composta com H. Para Fim suficientemente próximo. Tá bom? Porque H leva folha em folha. Então, H, esse caminho gama til, ele sempre está na folha que passa por X, o caminho H de gama til sempre está na folha que passa por H de x e H leva uma folha na outra. Então, quando ele abate, tem o lugar onde a folha abate por primeira vez, a transversal sigma linha, esse ponto é exatamente o H. Esse ponto é isso. se eu falhar mais, vai ficar mais confuso. Acho que com essa ideia dá para ficar claro. Então, a conjugação das holonomias conjuga a conjugação das folhações conjuga as holonomias. Como eu faria o contrário, agora eu quero, eu tenho uma conjugação de holonomias e eu quero conjugar os caminhos. Então, vou fazer um desenho bidimensional. Deixa eu ver, eu tenho aqui agora uma conjugação, vou fazer a ida, tá? Eu tenho uma conjugação entre as holonomias, ou seja, tem aqui F, tem aqui F' e aqui F'. E aqui sigma. E aqui sigma linha. Tá bom? eu tenho aqui o H pequeno que leva esse par, né, no outro. Tá bom? Eu quero agora estender esse H a uma vicinança da folha. Então, o que eu vou fazer? o que que eu faço? Ah, aqui tem que usar que a folha é compacta, né? Você vê que na volta não sei que as folhas são compactas. Na ida que a gente usa que as folhas são compactas. Então, como as folhas são compactas, eu posso usar aquele lema da retração em todas as folhas, esse lema aqui de retração, eu tenho uma retração numa vicinança da folha. Então, eu posso usar esse lema em ambas as folhas, porque as duas folhas são compactas. Eu vou ter uma retração definida numa vicinança das folhas. Tá bom? Então, como eu vou estender o H? Eu vou pegar um ponto próximo bom, eu sei que eu tenho a retração definida numa vicinança. Vamos dizer aqui e aqui também. E eu tenho a fibração da retração. Eu tenho pi que vai de V em F. Retração, né? E tenho pi linha que vai de V linha em F. Esse aqui vem. Tá bom? Então, se eu pegar um ponto, um outro, esse aqui é o ponto P0, e esse aqui é o ponto H de P0, vamos chamar de P0, tá bom? Então, se eu pegar um outro ponto aqui, se eu pegar um ponto aqui suficientemente próximo da folha, pego um ponto X na vicinança, suficientemente próximo da folha, né? Eu sei que eu tenho a pi de X, a retração, né? P0, ponto P na folha. Tá bom? Esse aqui seria Sigma X. Sigma X é a imagem inversa, é a fibra que passa por X, né? Sigma X seria pi a menos 1 de pi de X. Tá bom? É a fibra da retração. Então, eu tenho aqui o ponto P, e eu vou fazer o seguinte, a gente liga o ponto P0 ao ponto P por um caminho dentro da folha, Gamma, Gamma P, né? Tem uma única maneira de ligar? Não, não tem. Eu ligo de uma maneira. Tem que mostrar que essa construção que eu vou fazer independe, né? Tá bom? Eu ligo e eu tenho a oleonomia em relação a esse caminho, certo? Que vai de uma vicinança de P0 a uma vicinança de P. Tá certo? Eu tenho FI, Gamma, que vai de Sigma P0 a Sigma X. Isso quer dizer que leva P0 em P e está definido como germa, só numa vicinança. Então, se X é suficientemente pequeno, isso está bem definido. claro que para cada P eu vou ter um domínio, se eu vario o P, talvez eu precise diminuir a vicinança ao redor de P0 para fazer isso, mas como a folha é compacta, eu sempre vou ter um disco, um raio positivo onde posso fazer isso para todo ponto. Tá bom? Para cada P na folha eu vou ter um disco onde está definida a oleonomia, um disco de raio positivo. tá certo? Então, eu tenho para cada ponto eu tenho um raio e esse raio é sempre positivo. Como a folha é compacta, essa função tem o raio mínimo que funciona para todo mundo. Tá bom? Então, eu posso falhar de germa sem problema. Então, eu tenho eu quero definir o mapa H, o meu objetivo é definir o mapa H na vicinança da folha. Então, eu quero saber quem é H de X. Isso que eu gostaria de definir. Então, eu projetei o ponto X à folha usando a retração P. Lembra que eu tenho uma retração. Eu tenho aqui o ponto H de P, porque H está definido na folha e na transversal. Tá bom? Por esse ponto eu tenho a retração P'. Então, eu tenho essa outra transversal. seria essa aqui seria sigma linha de H de P. Tá bom? Seria a transversal que passa por H de P. Tá certo? Bom, eu posso fazer aulonomia do caminho gama inverso, de fato, aplicado ao ponto X. Então, isso vai me dar um ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser aulonomia de gama menos 1 de cada X. Aulonomia do inverso vai da transversal que passa por X na transversal que passa por P0. Tá certo? Então, tipo, eu uso o caminho gama para voltar até a transversal sigma. E na transversal sigma, eu já posso aplicar o H pequeno, porque H pequeno está definido em sigma. Então, eu tenho aqui o ponto H de FI de gama menos 1. Deixa eu fazer aqui. isso aqui é H FI gama menos 1 de X. Tá certo? Então, eu começo com o ponto X e eu volto à transversal pela aulonomia. Uma vez que eu estou na transversal, eu posso aplicar a gama. Já estou na outra transversal. O que eu faço agora? Aplico a aulonomia, mas agora desse caminho de H de gama vai ligar esse ponto com S. Eu tenho aqui o caminho H de gama. Isso vai começar em P0' e vai terminar em H de P. Tá bom? E eu vou aplicar a aulonomia desse caminho ao ponto daqui. de H grande. H grande vai ser a aulonomia do caminho H gama aplicado ao ponto H pequeno de phi a menos 1. Phi de gama menos 1. De x. Essa vai ser a definição de H. De x. Tá bom? Olha aqui. Tem um detalhe que eu não estou mudando de notação. Essa aulonomia aqui é a aulonomia do caminho gama menos 1 com respeito à folhação aqui. Essa aulonomia é a aulonomia desse caminho com respeito à folhação aqui. A folhação F' São folhações distintas. Como eu tenho a aulonomia só com o caminho de notação eu não estou diferenciado. Mas você poderia botar um linha aqui para indicar que a aulonomia é da outra folhação. Tá certo? Mas a construção a ideia é bem elementar. Você pega um ponto na vicinança projeta na folha liga com o ponto inicial aí volta pela aulonomia aplica o gama porque na transversal está definido e aí volta vai de novo com a aulonomia do caminho correspondente à imagem do caminho que você usou para voltar. Mas tem um detalhe o grande detalhe aqui é justamente o problema que você poderia ter mais de um caminho ligando esses dois pontos. Parece que está saindo da folha aqui mas é porque a folha eu disse em unidimensional mas aqui esse caminho gama e esse caminho mu os dois estão contidos na folha f tá bom? Então claro você poderia tomar outro caminho e o problema é que você poderia fazer toda essa construção e chegar num outro ponto o problema é esse mas se você tem outro caminho esse outro caminho corresponde a outro caminho aqui e ali você tem graças a Deus um caminho fechado você tem um caminho fechado que seria gama composta com mu a menos 1 tem um caminho fechado com base em P0 do lado esquerdo do lado direito você teria o caminho fechado H de gama concatenação com H de mu a menos 1 são caminhos fechados e você sabe que em caminhos fechados H conjuga porque H conjuga a holonomia da folhação da esquerda com a folhação na direita isso a gente ainda não utilizou eu tenho por hipótese que H conjuga como aqui no desenho as holonomias então você usa esse fato você usa essa conjugação para mostrar que esse ponto final esse aqui não depende se você faz com gama ou você faz com mu te dá o mesmo ponto tá bom ou seja se você trocar aqui esse gama por mu usando que H que esse H conjuga as holonomias você prova que esse resultado dá o mesmo valor para gama e para mu desde que sejam caminhos ligando P0 com P tá e esse é o grande lance então isso terminaria esse capítulo tem um par de lemas a mais deixa eu ver tem um lema de trivialização ao logo da folha que não tem muito a ver com isso eu vou enunciar ele e vou deixar para vocês lerem a demonstração não é difícil né se você tem uma folhação tá esses lemas aqui são bem técnicos é mas se eles são úteis na hora de provar o teorema de estabilidade de estabilidade de régua então você tem uma folhação tem uma folha e tem um caminho dentro da folha que você vai supor que ele é simples ou seja ele não tem auto interseções caminho simples tá então numa vicinhança dessa imagem do caminho numa vicinhança desse caminho você pode trivializar toda a folhação tá você pode encontrar uma vicinhança onde toda a folhação toda nessa vicinhança seja um produto de discos e a folhação seja difeomorfa folhação né estou falando o que tem uma folha tem um caminho uma vicinhança folhação é isso mesmo que os pontos estejam longe se você conseguir ligar por um caminho simples você pode fazer que sua folhação seja um produto de dois discos dimensão da folha co-dimensão da folhação né a folhação é as horizontais né são você faz um homeomorfismo com isso um difeomorfismo tá bom isso não é tão difícil né porque como caminho compacto você cobre por vicinhanças pequenas mas você consegue cobrir todo o caminho né tal que quando você junta todas essas placas tudo isso é difeomorfa um disco né você vai cobrindo o caminho um pouco placas bem pequenas mas num número finito tal que quando você junta todas toda essa união seja um disco então você já vai ter um disco para parametriçar tudo e como você sabe que o caminho é simples né ele na transversal ele não volta né ele não tem a folha vai cortar a transversal num único ponto ele não volta porque o caminho é o caminho simples então você pode utilizar a transversal para parametriçar esse disco e toda toda essa união de placas para parametriçar com isso você tem uma trivialização na vizinhança do caminho a ideia é essa é simples quando a cor dimensão é 1 a gente pode fazer um pouquinho mais tem esse lema aqui não vou entrar no detalhe porque acho muita coisa técnica já para a aula mas quando a cor dimensão é 1 e a folhação é transversalmente orientável você pode utilizar além de trivializar dessa maneira você pode utilizar o fluxo de um campo transversal para trivializar é um pouquinho melhor mas eu vou deixar para vocês lerem nessa parte com isso a gente terminaria para terminar a primeira metade vamos dizer assim que eu vou terminar na semana que vem faltariam os teoremas de estabilidade de Hegel ele diz que quando a gente tem folha compacta e o grupo fundamental pequeno todo o comportamento da folhação é como se fosse um recobrimento todas essas folhas são recobrimento dessa folha compacta bom isso eu vou mostrar na semana que vem então tem bastante coisa para vocês lerem deixa parar aqui a gravação eu vou mostrar eu vou mostrar